e aí galerinha do youtube beleza? aqui é o james com mais um vídeo aula dessa vez eu vou ensinar como vocês baixarem qualquer aplicativo mesmo sendo pago na playstore você baixa pelo seu computador através do site up to down baixa por ele instala ou passa pelo cabo usb para o seu celular ou tablet e instala normalmente eu vou ensinar como você fazer todo esse processo de download e instalação do apk bom vou escolher aqui jogos tem tudo aqui nele vou escolher aqui jogos estratégia baixar um joguinho aqui isso aqui pode ser o bom dele é que ele é direto você clicou lá e já começa a baixar link direto não tem esse negócio de estar mandando para outro site nem nada e também é seguro é muito bom eu acho que assim um dos melhores sites é esse o up to down então aqui vocês podem ver que está baixando já o apk aqui já baixei o apk do minecraft a versão pocket aqui também o apk acabei de baixar vou dar uma pausa no vídeo aqui para quando estiver terminando aqui esse esse do planta versus zumbis eu voltar rapidinho bom galera está terminando aqui o tipo de estado de baixar o aplicado do planta versus zumbis aí pronto vocês podem ver que já terminou já tinha baixado do minecraft agora estou baixando agora acabei de baixar o do do planta versus zumbis eu vou abrir aqui na pasta você vai pegar esses esses dois apk você vai mover ou copiar para a pasta de sua preferência dentro do seu dispositivo que pode ser um tablet pode ser um dispositivo um smartphone contato que ele tem android e que ele aguente o jogo que tem jogos que são muito pesados certos tipos de celulares não aguentam é copia e manda para lá bom então eu vou conectar aqui né acabou sb no tablet pronto pronto conectou ele vai aparecer aqui do lado eu vou logo já selecionei vou só copiar aqui os apk copio aqui o gtp esse é o nome do tablet tá aqui tablet e eu coloco na pasta de minha preferência no caso eu gosto de botar na raiz mesmo que fica mais fácil eu coloco ele já vai passar prontinho tá no tablet que eu esse e esse eu fecho e agora indo para o tablet em galerinha então vocês vão agora nos meus arquivos do seu dispositivo vocês vão aqui agora buscar onde foi que vocês colocaram os dois apk que vocês baixaram ou um não sei eu baixei dois e tá aqui na raiz mesmo aqui ó minecraft lanciam esses zumbis vou instalar primeiro minecraft lembrando que minecraft na playstore ele é pago por isso que eu baixei por lá e vai dar tudo certinho sem pagar nada então aparece aqui ó depois que for a questão de segurança seus dispositivos será configurado para bloquear a seleção de aplicativos que não foram obtidos do google play então é só você vir aqui em configurações para desabilitar essa segurança pode ficar tranquilo que não vai ter nada não então aqui é um samsung no samsung tem esse nome aqui ó fontes desconhecidas tá vendo você vai selecionar essa caixinha aqui clicou em ok pronto agora ele já vai poder instalar qualquer apk que não que não vem do google play você vai clicar aqui de novo para instalar aí ele já abriu minecraft pokedition demo você vai instalar e clique em abrir que ele vai abrir tranquilo sem pagar análise não aí ó pronto tá aqui ele abriu tranquilo você vai e clique em moda sei lá vai jogar rapidinho aí tranquilo muitos jogos que são pagos que são gigantes você pode baixar pelo pelo seu computador que é torrent e vidtorrent para depois passá-lo através do cabo depois eu vou ensinar como é que você vai passar através do cabo jogos por asfalto e jogos assim tá vendo galera ó dá pra jogar tranquilo minecraft tá vendo é muito legal joguinho muito bom só que eu não tenho paciência para estar jogando este jogo não nem a pau tem aqui para você pôr as coisinhas você vai criando e tal e é isso galera você pode baixar qualquer jogo por lá as vezes seu celular só tem internet dos dados móveis e você não quer estar baixando você vai liga seu computador e faz esse processo todo fica bem mais fácil as vezes dão as coisas que misericórdia então por isso é muito fácil fazer assim é muito fácil baixar e instalar qualquer aplicativo sem contar que depois de você instalar ele você pode até passar para os seus amigos via bluetooth é para eles instalarem nos possíveis deles também muito bom enquanto os da os do os que você instala pela pre-store não vem com apk já você tem que baixar um programinha que eu já fiz um vídeo falando sobre isso como enviar qualquer aplicativo via via bluetooth os aplicativos que são instalados pela play store que eles não dão apk para tu aí é só isso galerinha então deixa eu instalar o outro também aqui peraí mostrar para vocês que o outro também pega o outro também clicar em instalar aqui instalar boa aqui está dizendo que eu estou com pouco espaço é que eu instalei uns jogos ontem ficou meio pesado aqui no tablet aí tipo mas daria para instalar tranquilamente qualquer jogo que viesse de lado do up to down o apk então é isso galerinha eu não vou tentar aqui apagar porque os jogos que eu tenho aí são todos legais eu não quero estar apagando não então é isso gente até a próxima se inscreva no meu canal curta meu vídeo deixem suas sugestões lá suas críticas suas elogias no meu canal o Havory tem também esse vídeo para dar uma ajudinha aí galerinha então é isso gente valeu e até a próxima